E aí meus queridos e queridas da Thalesa, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Cardoso, idealizador do canal e hoje eu vou te explicar como tu vai fazer pra sacar um dinheiro no Bradesco sem o cartão. Vamos supor que o seu cartão bloqueou, você perdeu o seu cartão, enfim, ou tá vindo um cartão novo e você quer sacar dinheiro no Bradesco sem o cartão, você não tem como utilizar essa maneira através da biometria ou na verdade a leitura da sua mão. É bem simples, a única coisa que você vai precisar é o número da agência e a conta e, lógico, a biometria é cadastrada. Então vem comigo que eu vou lá no caixa eletrônico do Bradesco e te ensinar como sacar sem cartão. Vamos lá! Vamos lá então, pessoal. Vamos clicar em aqui, acessar com biometria. Agora vamos colocar agência e o número da sua conta, tá bom? Aqui temos que botar o número da continha e agência porque a gente não tá com o cartãozinho. Agora vou botar aqui o dígito, entra, agora vamos ler. Olha aqui, ó, aqui onde tá escrito pulso, vamos colocar o pulso e a parte de cima da mão. Ó, bem simples assim pra eles lerem. Agora vamos apertar em saque. No meu caso é conta poupança. Bota o valor. Escolhe as cédulas que você quer. E agora é só botar a sua senha do cartão. Aqui vou colocar a senha. Aperto entra e retiro ali embaixo. Viu só? Barbadinha fazer esse tipo de saque direto no caixa eletrônico. E rapidinho você consegue sacar. Olha só, se você gostou desse vídeo, vou te pedir a gentileza, deixa o seu likezinho, inscreve no nosso canal, isso é muito importante pro canal. No final vai ter uma playlist ali, tudo sobre o Bradesco, onde você vai encontrar outros tipos de vídeo aqui do canalzinho. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!